O seu veículo é fornecido com um serviço gratuito de chamada de emergência para garantir a sua segurança. Apenas em caso de acidente grave, o serviço é acionado automaticamente e contacta o 112, o Centro de Chamadas de Emergência Europeu. O serviço é acionado quando o veículo é ligado. Esta luz verde indica que a rede está disponível. Se as funções de segurança como os airbags forem acionadas, será efetuada automaticamente uma chamada de emergência sem qualquer ação sua. Este testemunho pisca para indicar que foi efetuada automaticamente uma chamada. Se presenciar um acidente ou se for vítima de um acidente pouco grave, que não é detetado pelos sensores do veículo, poderá efetuar manualmente uma chamada de emergência. Com o veículo imobilizado, toque na válvula, mantém a apremida e prime o botão SOS. O testemunho pisca quando é realizada uma chamada de emergência. Se estiver numa área sem recessão de rede, este testemunho luminoso está apagado. Para efetuar uma chamada de emergência, necessita de encontrar uma área em que o sistema detecte uma rede. Durante a chamada para o 112, serão enviados dados, como por exemplo a localização e hora do acidente, para a central de atendimento e será estabelecida a ligação com o serviço de emergência mais próximo do local do acidente. Se for seguro, mantenha-se dentro do veículo para efetuar a chamada. O operador estará disponível para enviar o serviço adequado. Tenha intenção que a chamada de emergência é um sistema de segurança associado aos serviços de emergência. Esta deve ser utilizada com cuidado. Tenha intenção que, se premir acidentalmente o botão de chamada de emergência, pode cancelar a chamada pressionando novamente o botão durante cerca de 2 segundos, desde que o operador ainda não tenha atendido. Por fim, se este testemunho permanecer vermelho durante mais de 30 minutos, contacte um representante Renault assim que possível para solucionar uma possível avaria. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto